Música Vocês estão acompanhando a participação do presidente Michel Temer no Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer no Rio de Janeiro Ele que participa da inauguração da unidade de radiologia do Instituto que é referência em neurocirurgias no Estado Bom dia a todos Eu queria inicialmente agradecer a Deus por mais esse dia um dia vitorioso na história do Rio de Janeiro Agradecer ao presidente Michel Temer por todo o seu apoio, presidente Agradecer ao presidente Rodrigo Maia Agradecer ao presidente Rodrigo Maia parafraseando o presidente Michel Temer, advogado do Rio de Janeiro Muito obrigado Agradecer ao governador Pezão Agradecer e saudar ao ministro Ricardo Barros Ministro, muito obrigado por todo o seu apoio ao Rio de Janeiro Saudar e agradecer ao ex-governador e ministro Elton Moreira Franco O ministro Antônio Embaçaí O ex-prefeito do Rio de Janeiro, César Maia O nosso deputado Paulo Mello Representando a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro Que foi a doadora dos recursos para esse equipamento Que é a Gama Knife Paulo, muito obrigado Saudar o doutor Paulo Nehamaia Saudar toda a equipe do Instituto Estadual do Cérebro Presidente, no último ano O Rio de Janeiro vem sofrendo uma dificuldade muito grande Graças à sua atuação Atuação do governador Pezão, do presidente Rodrigo Maia O Rio de Janeiro está tendo a oportunidade de sair dessa crise E acho que nada mais marca a saída dessa crise Do que a data de hoje O investimento na saúde A sua sensibilidade de fazer o aporte para o custeio desta unidade Garantindo o seu funcionamento Faz com que a população do estado do Rio de Janeiro A população do Brasil saiba Que tem nas suas mãos uma pessoa que conduz o país Sabendo tomar as medidas e as decisões corretas Sem sombra de dúvida, presidente Eu assumi a gestão da Secretaria de Estado No início de 2016 Na maior crise da história da saúde do nosso estado Infelizmente, a gente passava por uma crise E eu, quando visitei aqui o hospital Primeira vez com o doutor Paulo Esse hospital estava vazio Com dificuldade até nos seus pacientes E sem cirurgias Graças a essa equipe que está aqui, presidente A que o senhor conheceu Nós, apesar da crise, batemos todos os números de cirurgia Em janeiro desse ano Esse hospital bateu o recorde de cirurgia E de atendimento ambulatorial Aqui foi feito o projeto inovador de microcefalia no Brasil Aqui é o polo de desenvolvimento Não só de formação de mão de obra médica De assistência na parte neurocirúrgica do país Muito mais feliz do que a entrega desse aparelho espetacular Que vai revolucionar a história da medicina pública no Brasil Muito mais feliz por essa entrega Mas muito feliz por ter esse corpo clínico Por a gente ter a oportunidade, presidente De ofertar a todo o Brasil essa expertise E ter no nosso quadro O maior neurocirurgião do Brasil E o maior neurocirurgião do mundo Doutor Paulo Niemeyer A quem eu peço uma salva de palmas Doutor Paulo Sem a sua dedicação Sem o seu comprometimento Sem o seu apoio Nada que a gente fizesse na nossa gestão Poderia ser possível Porque eu só credibilizo o nosso trabalho Aqui, presidente, essa equipe Até a redução de salários Todos aqui tiveram para continuar trabalhando Então, essa dedicação dessa equipe A atuação do Paulo Niemeyer E poder ofertar Para os pacientes de todo o Brasil O que existe mais moderno na medicina mundial É um orgulho para o estado do Rio de Janeiro Muito obrigado a todos vocês Ouviremos O diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro E esse é o doutor Paulo Niemeyer Filho Bom dia a todos Excelentíssimo senhor Presidente da República Senhor presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia Excelentíssimo senhor governador do estado Rodrigo Fernando Pesão Excelentíssimo senhor ministro Moreira Franco Ministro Antônio Abassaí Ministro Ricardo Barros Ministro André Siciliano E o nosso secretário Luiz Antônio Teixeira Hoje eu queria também ressaltar a presença aqui E agradecer do professor Basso Armando Basso e dona Milva Que vieram da Argentina O professor Basso é o presidente Emérito da Federação Mundial de Neurocirurgia Que nos credenciou como referência internacional em neurocirurgia E vieram exclusivamente para essa cerimônia E o presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Doutor Ronald Faria Que veio também do Rio Grande do Norte Para participar e para prestigiar Agradecer ao vereador César Maia Também aqui presente E dizer que hoje é um dia de festa Como vocês veem O Instituto está muito alegre Muito honrado com a presença do presidente E de todas as autoridades E isso é um prenúncio de melhores dias É um prenúncio de esperança Para que a gente consiga prosseguir com o Instituto E com todos os projetos que nós temos O Instituto é uma instituição nova É uma instituição jovem Que tem apenas quatro anos de funcionamento E ela foi planejada Esse instituto foi planejado Para ter duas etapas de instalação A primeira etapa foi concluída São 44 leitos de CTI Apenas Quer dizer, o paciente hoje interna no CTI E do CTI vai para casa Nós não temos leitos de enfermarias E com esses 44 leitos Nós estamos fazendo 1.200 cirurgias por ano Cirurgias eletivas de alta complexidade O Instituto foi idealizado Para ser um instituto de referência De casos complexos Nós não recebemos acidentados Nem doenças da coluna E aqui nós fazemos cirurgias de epilepsia De casos de difícil controle Cirurgias de Parkinson Tumores em criança Enfim, o que há de mais complexo Na ciência neurológica É encaminhado para o Instituto do Cérebro E o Instituto, então Nesse período Já estamos chegando a 5 mil cirurgias De doenças eletivas Mais de 50 mil exames realizados de imagem Mais de 70 mil atendimentos de ambulatório E hoje estamos inaugurando Dando mais um passo Na consolidação do Instituto Que é a instalação do Gamma Knife O Gamma Knife é um aparelho de radiocirurgia Que serve apenas para o cérebro Ele tem uma precisão de 1 milímetro E é o primeiro do serviço público no Brasil Existem apenas outros dois aparelhos Em clínicas privadas Um em São Paulo e outro em Curitiba E esse aparelho estará à disposição De todos os doentes do SUS Como aqui todos são do SUS Isso foi uma doação da Assembleia Legislativa Uma iniciativa do deputado Paulo Mello Quando presidente E depois consolidado o final da doação Com o presidente Jorge Pisciani E isso permitiu então Que a Secretaria de Saúde Instalasse aqui o equipamento Nós só conseguimos chegar a esses números E a ter essa eficiência Com apoio restrito do nosso secretário de saúde Que é uma pessoa do dia a dia aqui conosco Sempre sentado com o lápis Cortando números E tentando equacionar Para que a gente possa conseguir em frente Nós temos agora uma esperança Que é a instalação Terminar o prédio Nós temos um prédio anexo Que seria a segunda etapa Onde nós teríamos mais 100 leitos Teríamos dois andares para pediatria Hoje nós temos apenas Meia dúzia de leitos de criança Que ficam improvisadas na área de adulto O que não é adequado Então nesse prédio novo Nós vamos ter dois andares para crianças Para a solução desses casos mais complexos O estado tem uma rede de emergência muito boa Quer dizer, os pacientes acidentados Não precisam vir para cá Mas esse é o único lugar preparado Para receber esses casos mais graves Não é possível ter um Gamanaif em cada hospital Basta um por cidade Então essa tecnologia mais específica Precisa estar num centro de referência Que é aqui o nosso Instituto do Cérebro Então eu vou mostrar a vocês um vídeo Que é um vídeo que foi feito logo no início Da construção do Instituto E que mostra as duas etapas A primeira que já estava Que já está funcionando E a segunda que nós temos esperança De conseguir dos senhores um apoio Para levar adiante E consolidar esse sonho Eu quero agradecer O presidente Michel Temer Por esse apoio Que ele foi extremamente sensível A essa primeira doação Para manutenção Nós estávamos numa situação muito difícil Ao presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia Que foi o grande artífice O grande articulador dessa doação Foi quem levou ao presidente E o convenceu da necessidade Desse apoio Quer dizer, nós vamos receber um dinheiro mensal Que vai ajudar e muito na manutenção O governador Pesão Que sempre que a coisa aperta Eu incomodo ele de madrugada com o WhatsApp E, enfim E o secretário Que não preciso dizer Que é uma pessoa do dia a dia E que está conosco Como se fosse membro da equipe E, enfim E sempre presente E o ministro Que naturalmente Não preciso dizer Foi quem efetivou a doação Foi quem tornou possível Essa ajuda mensal Que vai realmente Nos tirar do sufoco É possível projetar? Não sei se... Esse é o início da obra O projeto foi um pouco reduzido Há muito de 200 leitos Hoje a nossa pretensão é menor Temos uma sala de cirurgia Com a ressonância dentro da sala Essas alas já estão em funcionamento Essa é a primeira etapa do hospital Esse é o CTI Todos os leitos são de CTI Esse é o CTI pós-operatório Esse é o centro cirúrgico Uma sala do centro cirúrgico Todas equipadas com o que há de mais moderno Essa é a sala híbrida Onde nós temos uma ressonância dentro da sala E o paciente Que está sendo operado Se houver alguma dificuldade Ele pode entrar de cabeça aberta Dentro da ressonância E fazer o exame E voltar para a sala de cirurgia E esse é o prédio Da segunda etapa Que nós temos O desejo de concluir Já que suas obras Foram interrompidas no meio Esses são os leitos normais Os leitos de enfermaria Vamos ter dois andares Para crianças Sendo que um só de CTI E as crianças Têm que ter uma brinquedoteca E tem que ter uma escola Uma sala de aula Que é obrigatória Vamos ter um andar de reabilitação De fisioterapia E as crianças E as crianças E para encerrar, queria só lembrar que o Instituto do Cérebro é o único hospital do Brasil que é dedicado exclusivamente às doenças cerebrais. Muito obrigado. Neste momento, o ministro de Estado da Saúde, senhor Ricardo Barros, fará uso da palavra. Presidente Michel Temer, governador Pezão, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, senhores ministros Embaçaí, Moreira Franco, Luizinho, nosso secretário da Saúde, César Maia, deputado Floriano, deputado Simão Cecim, deputado Bezerra, deputado Júlio Lopes, que prestigiam esse evento, companheiros do Congresso, Nacional, Ana Cristina, em seu nome, cumprimento todos os diretores de hospitais federais daqui do Rio de Janeiro, Marcos Vinícius, que faz aqui a gestão desses hospitais. Eu farei uma breve apresentação, presidente, dos recursos aqui destinados. Tem um passador para mim? Os recursos, estamos aumentando em 55% os repasses de recursos aqui para o Instituto Cérebro. Nós já, pode seguir, nós já mantínhamos aqui 45 milhões de reais de aporte anual e agora colocamos mais 24 milhões de custeio e estamos habilitando o hospital em neurocirurgia e neurologia, solicitação que foi feita no início desse ano e que tramitou. E a partir de agora, portanto, a produção de cirurgias aqui será alimentada no nosso sistema e nós podemos acompanhar a reciprocidade que o hospital, o Instituto Cérebro, fará ao atendimento assistencial das pessoas, na medida em que não temos a produção do Instituto, porque ele não estava habilitado. O governo está garantindo, portanto, mais de 80% do financiamento do Instituto do Cérebro. Além disso, repassamos aqui para o Rio de Janeiro 3 bilhões e 900 para atendimento de média e alta complexidade, notadamente o financiamento dos hospitais federais, que estão aqui os seis hospitais federais e os três institutos. Esse instituto já fez mais de 4.500 cirurgias pelo SUS, tem 800 profissionais colaboradores, o Paulo Niemeyer já citou aqui os números do instituto, pode seguir, pode seguir, por favor. A unidade de referência do Estado para atendimento de crianças com microcefalia, eu visitei aqui anteriormente o hospital, um excelente trabalho, o Brasil é o pioneiro no desenvolvimento de dados estatísticos, junto com a Fiocruz, junto com o Instituto Evandro Chagas, que faz o desenvolvimento da vacina para a Zika, em parceria com a Universidade do Texas. Então, aqui temos também a construção do acompanhamento dessa síndrome, que é uma novidade no mundo e, portanto, nós estamos estabelecendo esses dados, presidente. Eu estive recentemente em Recife, anunciando mais 27 milhões, nós estamos fazendo um novo levantamento nas 6 mil crianças atingidas pela síndrome, com todos os exames, para que a gente tenha os dados de acompanhamento da evolução da síndrome referente às mães que tiveram Zika durante a gestação. O Ministério implementa também a ação que assegura essas crianças. Já acabei de falar desses recursos que anunciamos esta semana. O Gama Knife é o único aparelho na rede pública do Brasil. Uma radiocirurgia é um avanço importante, agora disponível para todos os brasileiros pelo SUS. Nós, pode seguir, nós georreferenciamos todos os doentes que precisam de radioterapia no Brasil e compramos no Plano Nacional de Expansão de Radioterapia, pode seguir, 100 aparelhos novos, aceleradores lineares. Esta empresa está construindo uma fábrica em Jundiaí, São Paulo, o prédio já está pronto. No mês de novembro iniciaremos lá o centro de treinamento e, a partir do ano que vem, do final do ano que vem, esses equipamentos serão produzidos no Brasil, melhorando muito o custo de manutenção, que será em reais, tanto para peças de reposição quanto para horas técnicas de manutenção. Pode seguir. O governo repassará ainda, governador Pezão, secretário Luizinho e presidente Rodrigo Maia, uma boa notícia aqui para o Estado do Rio de Janeiro. está empenhando hoje a emenda impositiva que a bancada federal, que os parlamentares priorizaram a saúde no Rio de Janeiro. Aí estão os serviços que estão atendidos e os valores, nesta emenda de 113 milhões de reais, que o presidente Temer autorizou que nós, de imediato, fizéssemos o empenho e faremos o repasse a custeio para esses vários hospitais aí listados. Inclusive o Hospital do Cérebro, que nessa emenda recebe mais 6 milhões de reais, uma salva de palmas na nossa bancada federal, que prioriza de novo o Hospital do Cérebro. Pode seguir. Os hospitais federais do Rio de Janeiro, que representam o investimento de 3 bilhões e 400 bilhões anuais do Ministério, estão sendo reestruturados. Nós contratamos uma consultoria, através do PROAD do Hospital Ciro-Libanês, que está avaliando a operação em rede desses seis hospitais e dos nove institutos, para que nós tenhamos otimização e ampliação da ação. Pode seguir. Essa reestruturação ampliará em 20% o número de cirurgias e de serviços feitos por esses hospitais, com a mesma estrutura e com os mesmos recursos. Então, aqui estão os valores investidos. A folha de pagamento aqui é de um bilhão de reais anuais nesses institutos e hospitais federais aqui do Rio de Janeiro. Foram registrados avanços no atendimento. Os senhores veem que internações, consultas, estão sempre crescentes. Também, pode passar, também cirurgias e atendimentos emergenciais, que também estão crescentes. Em seis meses, reduzimos 50% a fila de cirurgias. Estamos organizando a fila única aqui. Liberamos também, por exemplo, 250 milhões para mutirão de cirurgias eletivas no Brasil. E acordamos, na Comissão Tripartite, que haveria uma fila única, Estado, município, hospitais, todos com a mesma fila, porque o usuário do SUS tem direito a um atendimento, e esse atendimento é dado em uma ordem de inscrição nessa fila, para que seja mais democrático. O plano de reestruturação está organizando a especialização dos hospitais, para que o serviço tenha mais volume e, portanto, mais eficiência. As metas estão estabelecidas. E nós vamos melhorar em 20% a produtividade desses hospitais, só com a gestão de reestruturação. Aí estão alguns exemplos de quais hospitais assumem que tipo de serviço. Pode seguir. E a cirurgia vascular vai ser ampliada. O ponto eletrônico já está aqui funcionando. Faltam apenas 2% dos servidores para se cadastrar no ponto eletrônico. Nós estamos implantando essa exigência já há quase dois anos do Tribunal de Contas da União. Conseguimos agora implantar. E o PROAD, que está financiando, portanto, aqui no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, que são hospitais federais nossos, a gestão, a consultoria de gestão. E essa consultoria, presidente, nós disponibilizamos a todo e qualquer hospital filantrópico do Brasil. Qualquer hospital filantrópico pode pedir uma consultoria de um hospital de excelência e, através do PROAD, nós fornecemos, porque nós sabemos que precisamos de gestão dos recursos da saúde. E o nosso compromisso é não exigir mais recursos do orçamento da União, presidente, enquanto não tivermos certos de que os recursos que estamos utilizando estão adequadamente aplicados. E ainda a demonstração de... O fato de nós termos economizado 4 bilhões de reais nesse um ano e meio de gestão demonstra que tem muito espaço para melhorar a gestão antes de iniciarmos a solicitação de novos recursos. Eu visitei o Instituto Cérebro. É importante esta ação que o senhor está autorizando aqui hoje. O presidente Rodrigo Maia esteve em seu gabinete, junto com o doutor Paulo Niemeyer. Eu fui lá convocado para que desse solução a essa demanda. E hoje, presidente, estamos podendo entregar a resposta à solicitação que foi feita, atendendo mais uma vez a saúde do Rio de Janeiro com recursos federais. Parabéns, presidente. Parabéns ao Rio de Janeiro. Obrigado. Ouviremos agora as palavras do presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia. Bom dia a todos. Acho que todas aqui as autoridades já foram citadas. Não vou repetir todos os nomes. Mas agradecer ao presidente Michel Temer que um pedido meu e de toda a bancada, em conjunto, há, acho que dois meses atrás, fomos juntos, eu, o doutor Paulo, o secretário Luiz, fomos mostrar a dificuldade que vivia e ainda vive o Instituto do Cérebro. E a felicidade, nesse breve tempo, o nosso ministro da Saúde ter atendido esse pleito dos cariocas, dos fluminenses, e principalmente da nossa bancada em conjunto, que tem sempre apoiado todas as nossas reivindicações. Em nome dos 46 deputados federais do Rio, eu agradeço ao governo. E, claro, a gente precisa muito mais na área de saúde. Na área de saúde é um tema hoje que é prioridade da sociedade brasileira. Quando a gente pergunta nas pesquisas qual seria a prioridade do cidadão, sempre, em primeiro lugar, vem a saúde. E acho que esse ato de hoje é demonstração que o governo tem essa preocupação, que a nossa bancada em conjunto tem trabalhado nessa linha, com a certeza que, além do custeio, o terminal, os investimentos, que são muito importantes para que os leitos estejam prontos, para que a sociedade aqui do Rio e de todo o Brasil possa ser também atendida. Agradecer aqui a presença também dos vereadores Carlos Eduardo e Caio Dinho, que ajudaram na legislação municipal para que o prédio pudesse ser construído. E acho que essa integração entre os deputados, a Assembleia, a Câmara de Vereadores e a Câmara Federal colaborando com o Poder Executivo é sempre importante, porque a integração entre os poderes, essa harmonia e esse equilíbrio é que nos garante avançar no nosso país. Muito obrigado e bom dia a todos. Fará uso da palavra o governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Luiz Fernando Pesão. Caro presidente Michel Temer, prazer estar recebendo o senhor mais uma vez aqui. Meu caro presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia, nosso grande amigo, amigo do Rio de Janeiro. Michel, me desculpe aí, mas eu sei que se autorizou lá da China, falei que o Rodrigo é o nosso Papai Noel desse ano de 2017, é o Rodrigo Maia. Tanto por tudo que fez e está fazendo pelo Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui saudar o ministro Moreira Franco, que nos auxiliou muito a vencer a toda a burocracia, para nós assinarmos o acordo de recuperação econômica do Estado, saudar o Luizinho, meu secretário de Saúde, milagreiro. Fez milagre, Carlos Eduardo. Você pegou aquela fortuna na cidade do Rio de Janeiro? O Rodrigo, o Luizinho, pegou a dificuldade e ele fez milagre. Ele fez a verdadeira multiplicação dos pães, porque conseguiu atender a muito mais gente, no momento de dificuldade do Estado. O Estado está atendendo, batendo recorde de atendimentos, porque, numa crise, as pessoas perdem o seu plano de saúde, elas vêm para a rede pública. Você sabe o que aumentou na Prefeitura e sabe o que aumentou no Estado. Quero saudar o meu presidente aqui, André Celiano, que nos auxiliou e nos ajudou muito nessa travessia que o Estado fez. Saudar o Ricardo Barros, saudar o Embaçaí, saudar o meu amigo, querido ex-prefeito, César Maia. Saudar o Paulo Melo, aqui presente, que sei do sonho, dos problemas que ele teve na vida dele e tudo, a sensibilidade que ele teve de doar o recurso do orçamento da Assembleia Legislativa para nós, para comprarmos esse equipamento, que era o sonho do Paulo Nehamaia. Não tem mais, não tem nada mais doloroso para um gestor, César, do que receber um WhatsApp do Paulo Nehamaia pedindo recursos para o hospital dele. É uma dor, porque a gente sabe o esforço que ele faz, a dedicação da equipe dele. Quem conheceu isso aqui desde o início sabe o que eu estou falando, e ver esse sonho realizado hoje. Quero saudar aqui a nossa bancada federal, que foi super solidária comigo, naqueles momentos difíceis ali. Não foi fácil, Michel. Você que foi um homem do Parlamento, conseguir 316 votos hoje em dia para um plano de recuperação de Estado não é fácil. E 56 votos no Senado. Eram os deputados, aqui está o Júlio, está o Wilson Bezerra, está o Simão Ceci, nosso grande decano, Francisco Floriano. Eles iam para o Senado, me ajudavam na Câmara. Rodrigo ia para o Senado, ligava para o Senado. Era uma... Eu falei no Planalto, no dia que o Rodrigo assinou, que era... Tem sempre a conspiração do mal. Muita gente, às vezes, torce para dar errado, mas ali era a conspiração do bem. Era a conspiração de realizar. Que é tão difícil a gente tirar do papel hoje. Tudo. Aqui está um sonho que a gente vê, que só somando forças, só estando junto, a Assembleia, a Câmara Federal, o presidente Michel Temer, com a sua sensibilidade, a nossa equipe do governo do Estado, a gente realizar um sonho como esse. De abrir uma porta do SUS para ter um atendimento que nem na rede particular tem, como tem aqui. De pesquisas, de formação de pessoas, de profissionais, que vão levar essa experiência para outros estados, para outros países. Então, aqui é um somatório do bem. Eu quero agradecer muito ao senhor, presidente Michel Temer, porque nesse período meu à frente do governo, em nenhum momento, em nenhum momento, e olha que eu ligo para o senhor umas quatro, cinco vezes por semana, sábado e domingo, o senhor nunca deixa de atender ou de me retornar. E sempre com uma palavra carinhosa, uma palavra de otimismo. Eu sei de todas as dificuldades que nós passamos, mas o senhor nunca deixou de atender o Estado do Rio de Janeiro. Quero aqui agradecer muito ao senhor por esse carinho, agradecer muito ao Rodrigo Maia, e tenho certeza que a gente ainda vai fazer muito ainda aí, nesses próximos um ano e quatro meses que faltam para nós terminarmos o nosso governo, ainda vamos entregar muitas realizações aqui, junto, ainda mais com esse dinheiro que a bancada federal colocou. Eu acho que há muitos anos o Estado do Rio de Janeiro não tem 113 milhões para investir na saúde. Muito obrigado, bancada federal. Muito obrigado, ministro. Neste momento, convidamos o presidente da República, Michel Temer, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pesão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ministro da Saúde, Ricardo Barros, o secretário de Estado da Saúde, Luiz Antônio de Souza Teixeira Júnior, e o diretor médico do Instituto Estadual do Cérebro, Dr. Paulo Niamayr Filho, a descerrarem a placa alusiva à inauguração do Centro de Radiocirurgia Gama Knife do Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niamayr. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero cumprimentar a todos e tomar a liberdade, viu, César Baia, de cumprimentar a todos aqueles que estão aqui, ministros, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o governador do Pesão, o secretário da Saúde. Eu quero cumprimentar a todos na pessoa do Paulo Niamayr. Se ninguém se opuser, um aplauso ao Paulo Niamayr. Eu confesso que venho aqui com muita satisfação. Eu fui, digamos assim, mobilizado por uma visita do Paulo Niamayr, levado pelo Rodrigo Maia, não sei antes, uma visita do Paulo Niamayr, do secretário da Saúde, não sei antes o Rodrigo Maia ter feito o papel de advogado dessa causa. Em várias oportunidades, nos nossos encontros, almoços, jantares, ele me dizia, olha, é importantíssimo prestigiar o Instituto do Cérebro. Prestigiar o Instituto do Cérebro significa aumentar as verbas mensais para o Instituto, como foi anunciado aqui, e naturalmente promover outras verbas que possam auxiliar o Instituto do Cérebro. Eu confesso que ontem eu estive no estado de Tocantins, no estado do Pará, inaugurando lá, ou melhor, assinando autorização para uma grande ponte de mais de 1.700, 1.800 metros que cruza o Araguaia, o Rio Araguaia, ligando Tocantins ao estado do Pará. E lá eu tive aquela sensação de uma grande obra, tanto que ao falar, eu disse, olha, penso que esta seja uma das grandes obras do governo. Mas é interessante, hoje, quando chego aqui e visito as dependências do Instituto do Cérebro, especialmente este aparelho extraordinário, que cuida da questão do cérebro, se detectar um determinado problema no cérebro, ele não só detecta, como imediatamente cuida. E pude perceber, na fisionomia de todos aqueles que aqui trabalham, de todos aqueles que servem à clínica desse hospital, o grande entusiasmo por este Instituto. Por isso digo eu, ao lado da ponte, que eu inaugurei ontem, e a ponte é sempre uma ligação entre pessoas, entre estados, entre quebrando fronteiras, eu acho que aqui também, de alguma maneira, há uma ponte, uma ponte para melhorar a saúde do Rio de Janeiro e do nosso país. E sobre ser ponte, e sobre ser ponte, ainda pode servir de exemplo para outros tantos hospitais, porque, convenhamos, este não é um hospital privado, este é um hospital público. E com esta qualificação extraordinária. Por isso, sensibilizado pela visita que fiz aqui, eu quero, agora, no retorno, combinar com o Ricardo Barros para que ele faça uma aliança com o secretário da Saúde, Pesão. Portanto, nós dois faremos uma aliança, viu, Rodrigo Maia? para que possamos concluir as obras. O Estado põe um pedacinho, a União Federal põe um pedação, e nós vamos concluir essa obra aqui do Instituto... Eu sempre acho, eu sempre acho que há um intento quando as pessoas convidam você insistentemente para vir, porque o objetivo era realmente dizer, olha, Teber, não adianta só nós contarmos, você precisa visualizar o que está acontecendo lá. E dessa visualização, que o Rodrigo Maia sempre patrocinou, lá do Moreira Franco, da bancada federal, essas verbas também do orçamento vêm por força da preocupação da bancada federal com o Rio de Janeiro. E tem uma bancada federal muito à toite que aqui se acha e lá em Brasília age permanentemente. Então, digo eu, quando insistiram para que eu viesse aqui, foi exata e precisamente, penso eu, para que nós dessemos um passo adiante, não apenas o que foi destinado mês a mês, não apenas o que foi destinado àqueles seis milhões e tanto numa verba orçamentária, mas também que aqui eu pudesse fazer esse anúncio aos senhores. Eu sei que vou preocupar o ministro do Planejamento, o ministro da Fazenda, mas já combinarei com o Ricardo Barros para que entre em contato com o secretário da Saúde, para que possamos juntos, União e Estado do Rio de Janeiro, acabarmos, concluirmos esta obra que me parece de vital importância. Eu apreciaria muitíssimo, como eu tenho pouco tempo de governo, mais um ano e meio, mais ou menos, eu apreciaria que vocês agilizassem isso para que eu pudesse vir aqui inaugurar com vocês o novo Instituto. Grande abraço a vocês. Está encerrada a cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo do Rio de Janeiro a visita do presidente Michel Temer ao Instituto Estadual do Cérebro, Paulo Niemeyer. O presidente Temer inaugurou o Centro de Radiologia do Instituto, que é referência em neurocirurgia no Estado. A unidade recebeu um reforço de R$ 25 milhões do governo federal para ampliar os atendimentos de média e alta complexidade. Assim, os repasses passam a ser de quase R$ 70,5 milhões por ano. Durante o evento, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, disse que o governo, com os novos investimentos, passa a garantir 80% de financiamento do Instituto. Ele ressaltou ainda o papel do local na pesquisa sobre o Zika vírus. Ricardo Barros apresentou também o mapa dos recursos que foram liberados recentemente para garantir o atendimento da população na rede pública de saúde do Estado. E em seu discurso, o presidente Michel Temer falou da importância do trabalho realizado pelo Instituto, que deve servir de exemplo para outros hospitais. Temer disse também que o governo federal fará uma aliança para que as obras de melhoria no local sejam concluídas o quanto antes. Outras informações em nossos boletins de hora em hora. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho